Fala aí galera, belezão? Estou aqui mais uma vez com o meu amigo Alexandre Lopes do canal agora aí, sempre comigo. Como disse o outro vídeo, quem está aqui é o nosso amigo Igor Moura do canal Igor S. Moura na BR. E aí pessoal, beleza? Um prazer estar aqui com o amigo Alexandre. É nossa, aí é um estradeiro, campeão. Tem 21 viagens ao Nordeste. Uma de ônibus e 20 de carro. No mínimo 18 viagens com o GNV. Então é muito conteúdo pessoal. Então a gente vai fazer o que? Um bate-papo com ele aqui breve. Com os 4, 5 módulos, tá? Se não passar que é muita história. E no comentário lá vai estar o canal dele lá, tá o link do canal dele lá. Aí o pessoal vai lá, clica lá, se inscreve lá porque é muito conteúdo, tem muita coisa lá e ele falou que é sem tempo de colocar mais conteúdo. Sem tempo, né? Estou postando um vídeo de janeiro ainda. De janeiro. Então assim, entra no comentário lá, vai no link dele que tem muita coisa lá. O canal é viva. Tá colocando muito vídeo. Então no comentário está lá o link dele, né? E aí, Alexandre? Mas o cara, a gente tem que bater palma pro cara. Ele arrumou um tempinho pra vir ceder um pouco dessas informações pro nosso público aí, pra galera que quer pegar a estrada de primeira mão. Quando eu convidei o Alexandre pro canal aí, o primeiro eu falei, ó, temos que convidar o Igor porque o Igor é o cara do GNV. Ele tem todas as rotas, né, Igor? Do GNV, né? Tem coordenadas e em mapa. Então vamos dar ponto no canal aí, um tempinho aí, esconder nada aí, tá? Mais à frente aí, coordenada do GNV. E vamos entrar com o conteúdo do GNV e eu vou estar colocando aí no vídeo, tá me cedendo gratuitamente as coisas do GNV e tal, vai estar aí. Então, Igor, eu queria falar contigo, como é que foi essas 21 viagens ao Nordeste? Você é do Nordeste? Como é que foi? Eu sou filho de nordestino, nasci aqui no Rio de Janeiro, em Guaratiba, mas sou apaixonado pelo Nordeste, né? A gente, desde criança, começa a viajar para o Nordeste, né? Minha primeira viagem foi em 88, de Fusca 72. Fusca, isso aqui do... Fusca 72. Quantos quilômetros de Fusca? Rapaz, foi mil... não, dois mil quinhentos e... Quinhentos e pouco. Fusca e pouco. Esse homem é um guerreiro, hein? É, porque eu falava com a senhora... Assim, eu era criança, aí meu pai, né? Eu era de Fusca. Eu tinha ar-condicionado sem direção. Sem direção. E hoje o pessoal fala que tem um carro bom para o Nordeste. E outra, de Fusca, com sete pessoas. Ó, e tinha espaço ainda, hein? Naquela época eu não tinha essa questão de cinto, né? Essas coisas. Não tinha, não, né? A regulamentação era menos branda, né? Era eu, meu pai, isso. Era eu, meu pai, mas... Eu, né? Minha família, né? Eu, minha mãe, meu pai e cinco irmãos já comigo. Uma perguntinha. Dessas 21 viagens ao Nordeste, galera... 21 viagens ao Nordeste. Tem pessoas que não têm isso de vida. É verdade. O que você fez lá atrás que você não faz mais hoje? Cara, uma coisa que eu fiz... Fiz bastante. E não faço mais hoje, eu também não recomendo. É ir daqui direto para lá. Direto? Rio de Janeiro? Ligar a chave do carro aqui e só parar lá. Parar para o abastecer, lógico. Sim, almoçar e tal. Mas foi cansativo? Como é que foi? É cansativo, rapaz. A famosa viagem direta. Direta. A direta. Não, mas quando você está dirigindo sozinho, é cansativo. É, também vou comer sozinho também. Geralmente eu durmo duas noites. Na minha última, eu durmo uma noite só e realmente é pesado. Direto, eu acho que... E outra coisa, cara. Você acha que rende muito, mas não rende. Para muito, né? É porque, sei lá, parece que a viagem não rende. Você se cansa. Aí você chega lá, você tem que tirar pelo menos uns dois dias para dormir, né? Rapaz, tem vezes que eu cheguei lá e eu fiquei até doente, cara. Tão cansado. Tão cansado, né? Então, assim, galera, também, eu fui direto, né? Estava de casa às oito da noite, parei o carro sete e meia da noite. Fui de boa, mas é cansativo. Acho que mais que isso, para mim, seria um absurdo. Assim, a gente faz assim, a série aqui, quatro da tarde, por exemplo, de um sábado ou sexta-feira. Aí vai dormir no outro dia, umas seis, né? Assim é tranquilo. Não, assim, sempre que eu gostei de ir assim, a noite, a viagem escendeu bastante. Eu tinha esse receio de sair de casa à noite, sempre saía quatro da manhã e parava o carro às cinco, né? Centro e um sempre, sempre Rio de Janeiro, testilhas de freitas, testilhas de freitas, a estança, Sergipe. Sempre. Então, casa de segurança, já sabia para onde eu ia, como é que eu ia, a famosa zona de conforto, né? Então, eu ia assim. Exatamente. Esse ano, eu vi um vídeo da Caleta, só do grupo aí, sempre vai assim, eu arrisquei e gostei. Agora, sim, eu recomendo sair, aqui do Rio de Janeiro, a gente sabe, né? Eu recomendo sair num horário bom de noite. Pós-fluxo, né? É. Aí você vai tranquilo. Oito, nove horas, é. Isso. Ainda peguei um tráfico da ponte Rio-Niterói. E você, Igor? Você tem muitas viagens de GNV, né? Você já informou que você tem planilha, que você tem aplicativo de posto de GNV. Nisso tudo, qual é o gasto que você tem referente daqui para lá? Como é que é essa questão para você? É tranquilo? De GNV? É economia, não é? É uma economia excelente, cara. Eu vejo pelas pessoas que vão na gasolina. Sim. Eu gasto a dobra. E assim, o importante é você localizar os postos. Saber onde estão os postos direitinho. Para não perder nenhum. Se perder, você fica uma boa zona sem posto, né? E saber sua autonomia até onde você vai para um cilindro. Se você entra muito pequeno, de 8. Não vale muito a pena, né? Porque você vai... Não vai chegar no posto. Não vai. Vai só fazer uma... O quê? 150 quilômetros de GNV no máximo? Eu não sei qual é a autonomia de um de 8, né? Mas com o meio do 16, eu chego a fazer... Eu acho que hoje ninguém mais tem de 8. Não compensa. Não compensa. Tem uns caras que tem pouca mala no carro, né? Sim, a mala curta. Mas assim, então, você já tem todos os postos de GNV da 101, 116 e como é BR? Eu só tenho da 101... Assim, eu não viajo pela 116. Tem poucos postos. Sim, para quem tem GNV, você me falou. 101, né? Eu vou pela 101, para a Capina Grande é 104. Aí eu tenho todos os postos localizados. Tem posto que eu não paro que não precisa da distância? Está com GNV mas eu tenho anotado. É anotado, né? Então, pela 101 e 104... GNV direto. Direto, né? Então, você... Só não tem ali no trechinho do começo da Bahia, né? Da Bahia, né? Que é o trechinho escuro que tem ali. Vamos dizer que a sua viagem de 90% de 90% é no GNV. É. É um monte de 300 e poucos quilômetros de combustível líquido só. É uma economia boa, hein? É, o carro fazendo uma média de 12 por litro aí. 10 litros, 120. No caso, 30 de combustível o tanque para consumir na viagem. Vai ser entre 30 e 40 litros de combustível líquido, né? A tua viagem é para a Campina Grande. Campina Grande. Campina Grande. Dá quantos quilômetros daqui lá? 2 mil... É 2.400. 2.400. 2.800. Qual foi o teu gasto na última viagem? Na última viagem daqui para lá gastei 760 reais. A gasolina estava cara ainda porque foi em janeiro, né? Mas ficou com GNV, né? Ó, cortando o Igor. Ó, 600 e quanto você gastou? 100. Eu gastei com um carro que estava fazendo 13,5 de média 2.400. Gastei 2.400 reais. Agora, em março de fevereiro e março de 2022, né? Claro, o combustível estava 7,80. Hoje está chegando a 5,50, né? Mas quando eu fui, ele também foi o combustível que estava equilibrado. Então, o castigo foi, voltaria e iria de novo. E voltava. Só o que você gastou. Sim, ele gastou o quanto é 800 reais? 2.400. Ele ia voltava e ia de novo. Eu não gasto. Isso porque eu deixei de abaixar em dois postos que o Itabuna tinha enchido para com defeito e em Linhares estava com defeito também. Então, conclusão, se você consegue Itabuna em Linhares, aí ia passar em 150 no máximo porque você ia usar menos de gasolina. Então, pessoal, essa aí é vantagem colossal, né? E isso está falando de um carro que faz 13,5 que foi o meu, mas tem carro que faz 10, tem carro que faz 5, fica ver a coisa. Fazendo 5, no caso, sairia 8, 9 mil reais. Então, assim... O meu no Odômito estava marcando 14, 15, dependendo do pé também, né? O pé também, sim. O carro é peso, potência. Às vezes, o mesmo carro, o gasto... Às vezes, não sempre. O mesmo carro, você vai com uma cívica igual o teu. Se tu pega um cara que dá 180 por hora, um carro pesado, vai cair para 8. Exatamente. Como tem aquele mito que o carro 0.0 não gasta. Numa viagem, um carro 0.0 gasta um absurdo. Porque tu vai ultrar o forte, porque é giro alto. Giro alto, vou ultrapassar, tem que ficar segunda marcha, pé embaixo e esse demônio não passa, né? Uma dica importante, pessoal. Correr é ilusão na estrada. Sim. Correr é ilusão. Você vai correr, vai cansar. Você vai chegar atrás das carretas e o que está devagar chega junto com vocês. Eu tenho no meu vídeo lá um cara da Amarok lá fazendo várias loucuras no vídeo e eu falava o cara passava na curva fez um monte de lambança e na frente estava duas carretas de atrás. Você chegou junto com ele. Direto. Então assim, gastou mais combustível, se cansou. Gastando combustível. Lá em cima, adrenalina, né? Porque você não consegue relaxar. E eu falo até com o Alexandre direto, pessoal, que uma viagem a 120, zona de conforto, 110, você se pula ali, você relaxa. Para cortar um pouquinho 140, né? Para ultrapassar, retomada. Porque tu num carro a 150 por hora, 170, tu não relaxa? Não relaxa não. É bom que passei, na frente, mão no volante. Exatamente. Até para conversar com o passageiro que está ali do teu lado, querendo usufruir das férias, você não consegue conversar. Porque a pressão, a tensão é o tempo todo. É o risco, né? Exatamente. Mas assim, o GNV, cara, a economia... Muita economia, economia brutal, velho. O importante é saber o localidade é o esporte. Sim, o Ivo tem que mudar para ele aí, galera. A gente conseguiu ver com o Ivo, igual você também tem GNV, já foi de GNV, eu não tenho carro de GNV, então assim, a economia, ela é brutal e cada vez mais a distância de GNV está diminuindo os postos. Seria importante ter um posto ali entre Teixeira de Freita e Teixeira de Freitas. Que seria a coisa que iria matar. Então, porque daí em São Paulo, praticamente... A gente está marajou ali. Porque daí em São Paulo, praticamente, a GNV para ele é muito bom, né? Porque eu acho que eles vão por um ponto de vista muito atrás, 116 e não tem muito... Quase não tem. É, mas já está começando a aparecer posto na 116. E assim que tiver, nós vamos fazer a viagem de GNV pela 116 e vamos estar trazendo essas informações aí desses postos novos que estão surgindo. Então, é isso aí, pessoal. Forte abraço, a gente vai ficar com a viagem.